As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, está começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje, iremos analisar o texto Legado da Tolerância, que está no livro Luz do Mundo, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então à nossa análise de hoje. A perene madrugada inebreava aquelas vidas, dias assinalados pela apoteose da esperança, inundados de amor em que a cornucópia da misericórdia derramava bênçãos em abundância, constituíam uma quadra que jamais a terra experimentara nos seus fastos passados ou voltaria a gozar no futuro. A paisagem dos corações cada vez se multiplicava pela presença dos aflitos e angustiados que se atropelavam na expectativa de fruir os resultados felizes daqueles momentos que talvez fossem interrompidos logo mais. As conjunturas da política dominante e ignominiosa do usurpador estrangeiro produziam sulcos de revolta no solo das almas e os bajuladores armavam ciladas nas bocas torpes dos representantes da comunidade, procurando por a perder o pomecultor sublime. Onde Jesus surgia, a semelhança de radiosa luz atraía necessitados do corpo e da alma. Suas sementes de amor eram espalhadas fartamente em tentativas constantes de futura fecundação abençoada. Os convidados ao colégio da fraternidade, que conviviam na sua intimidade, armazenavam os grãos da vida, aprimorando a terra íntima do espírito para fecundá-los oportunamente. Não compreendiam, porém, em toda magnitude, a grandeza da mensagem que ele espalhava em fartura enorme. Assim, repontavam ciúmes em forma de zelo exacerbado, queixas injustificáveis. Todas essas bagatelas da pequenez humana, na planície das paixões, sem forças para superarem os óbices, galgando, por fim, o planalto da compreensão geral. A boa nova seguia triunfalmente e muitos que dela se beneficiavam saíam a comunicar a outros corações o milagre da sua claridade lenificadora. As narrações exaltadas competiam com os ódios que explodiam resultantes do derrespeito gratuito dos comensais da politicagem religiosa e da administração ingrata. Amélia Rodrigues, nesse início de texto, nos fala que quando Jesus estava entre nós, ele despertava entre as pessoas sentimentos antagônicos, ou seja, o povo miserável e sofrido via em Jesus a esperança, o respeito, o amor, enquanto que aqueles que tinham inveja e despeito do seu amor e da paixão que despertava nas pessoas, buscavam fazer com que ele fosse perseguido pelos dominadores romanos ou que fosse levado a perder por qualquer outra coisa. Viam em Jesus uma espécie de adversário, porque ele estava envolvendo aquelas pessoas num sentimento de amor e compreensão e cada vez mais atraindo o povo para si. Dessa forma, naturalmente, despertando o despeito e a inveja daqueles corações ainda muito mesquinhos que não conseguiam ver a grandiosidade da figura de Jesus. Nesse texto de Amélia Rodrigues chamado Legado da Tolerância, a poetisa do Evangelho nos traz um panorama muito característico daquela Palestina ao tempo do Mestre Amado, quando ele veio a pregar, trazer a boa nova, a consolação, a esperança, as informações do Pai para que todos aqueles que assim desejassem pudessem participar daquele reino que ele convidava. E era algo maravilhoso, tanto que as pessoas ficaram completamente extasiadas com as informações que recebiam dele. Era impossível você ficar indiferente às colocações do Divino Pastor. E isso, é claro, que sempre chamava a atenção, principalmente daquelas autoridades, que não tinham nenhum tipo de desejo de ajuda, não tinham nenhum tipo de maior amparo para aqueles que necessitavam, que eram o povo, que eram as pessoas que estavam na base daquela pirâmide social, daquela teocracia judaica. E isso, é claro, sempre chamava a atenção deles. Quem era aquele que trazia essa esperança e sem cobrar absolutamente nada, apenas fazendo o bem. É claro que, como nós conhecemos a alma humana, principalmente a questão do orgulho e do egoísmo, chamava a atenção. E isso, é claro, que nos deixava completamente muito insatisfeitos, mexidos com aquelas colocações daquele Galileu que apareceu completamente diferente, quebrando os paradigmas da época e trazendo aquela mensagem de amor e de esperança com aquela sua boa nova, que é o convite para todos nós que queremos participar dela até os dias atuais. Vamos então prosseguir com a nossa análise de hoje. — Senhor, eis que encontramos um homem pelo caminho, que curava em teu nome, expulsando espíritos infelizes, revelou o expedito João, retornando de pequena viagem. — E que fizeste, inquiriu Jesus? — Repreendemo-lo, protestou o discípulo inexperiente. — Expusemos que ele não tinha o direito de usar o teu nome, pois que não privava contigo, não formava no grupo dos nossos, e filo defendendo os nossos objetivos, para que os propósitos de elevação em que nos empenhamos não se entorpeçam através de pessoas incapazes de imprimir a própria vida, a excelência da lição que nos transmite. Brilhavam em júbilo os olhos do jovem companheiro, excessivamente zeloso quanto ao futuro do evangelho nascente. Jesus, porém, fitou com infinita bondade, admoestando-o benigno. — Fizeste mal, pois todo aquele que não é contra nós é por nós. — Se alguém em meu nome expulsa espíritos maus, acerenando obsessos e acalmando obsessores, cultivando nas almas o pólen da saúde que se convertem em pomar de tranquilidade, não poderá voltar-se contra nós depois, assacando calúnias e no futuro erguendo-nos acusações. A palavra de amor é moeda de paz para a aquisição do continente das almas. E desejando expressar de maneira inovidável o significado da tolerância e da caridade, prosseguiu. O servidor do evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cercear no começo os adversários fruais que são o orgulho, a inveja e o ciúme com toda a corte de nefandos e sequazes. Os inimigos de fora não conseguem atingir o homem senão exteriormente, pois que só alcançam a forma, sem lhe obrigarem mudar a constituição intrínseca do ser. Vinculado ao ideal superior da vida a que se entrega, o discípulo sincero compreende os que dormem no amolecimento das paixões, desculpa os perseguidores e não receia que outros corações, também fascinados pela luz da verdade, desejem integrar-se ao ritmo ideal da solidariedade a benefício de todos. Dia virá em que a mensagem da boa nova se espalhará pelos múltiplos campos do mundo em formosa semeadura de abnegação, convocando multidões ao ministério excelso, irmanados no ideal do serviço, todos aqueles que nos não combaterem a ajudar-nos-ão contribuindo eficientemente para a colheita dos resultados valiosos. Nesse texto, Amélia Rodrigues nos relata que em determinada ocasião, Joãozinho, João evangelista, ao retornar de uma pequena viagem, narrou a Jesus que havia encontrado no caminho um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus e que eles o haviam admoestado dizendo que ele não poderia fazer aquilo porque ele não era um dos seguidores de Jesus, porque ele não privava da companhia de Jesus e não estava diretamente ligado aos seus ensinamentos. Jesus, olhando de forma benigna, como sempre, para João e compreendendo os sentimentos do jovem apóstolo, explicou que ele havia feito mal, que não deveria ter feito aquilo, porque algo extremamente importante, todo aquele que não era contra eles, seguramente era por eles. E se aquela pessoa conseguia fazer o bem utilizando o nome de Jesus, não havia razão para impedi-lo de continuar fazendo aquilo. Isso é muito interessante porque podemos transportar esse ensinamento para os dias de hoje, quando existem casos de intolerância religiosa em pessoas que não aceitam que outras pessoas que não sejam do seu mesmo núcleo religioso, possam fazer trabalhos no bem. Nós sabemos que, como Jesus falou, que todo aquele que não é contra nós, é por nós. E quando a gente diz não é contra nós, ou seja, não é contra as atitudes benignas de amor e caridade para com o próximo. Não necessariamente ser a favor de nós mesmos, por estar no mesmo núcleo religioso, na mesma corrente, no mesmo vértice religioso. Não importa o tipo de crença que você vivencia, o importante é que você pratique o bem. O importante é que você possa se tornar uma pessoa melhor a partir da sua crença, a partir do exercício do amor, independente se você é espírita, se você é católico, se você é protestante, se você é umbandista, se você é muçulmano, hinduísta, não importa. O importante é que a sua crença, a sua religião o torne uma pessoa melhor a cada dia. Então, quando Jesus diz que todo aquele que não é contra nós, é por nós, ele queria dizer, todo aquele que não é contra a prática do bem e do amor indiscriminado para com todas as pessoas, é a favor desta filosofia benigna, que é a filosofia do amor universal. Quando todos nós trabalhamos em benefício do nosso planeta, em benefício da humanidade, para que um dia todos nos enxerguemos como irmãos, todos nos enxerguemos como uma grande família e a terra possa, enfim, ser chamada de planeta regenerado. É bem interessante essa passagem do Evangelho, Silvio. Lá nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus, quando Jesus repreende João, que vale contar que chamou a atenção de um homem que curava em seu nome, embora não fosse do seu grupo apostólico. E é como ele mesmo ressaltou e você acabou de nos explicar, quem não é contra nós, é por nós. É verdade, porque o mais importante quando Jesus faz essa explicação lá dentro do Evangelho de Marcos, a gente observa que ele diz que aquele que faz o bem em seu nome jamais falará alguma coisa contra ele. Por quê? Porque o utilizou como referência. E é como normalmente as pessoas faziam para tentar, de uma certa forma, afastar as crianças, naquela passagem também, quando os discípulos tentam não deixar as crianças chegarem próximo ao Mestre, Jesus repreende a eles, dizendo que não as impensais, deixai que as criancinhas venham a mim. Dessa forma também, nessa passagem, quando ele fala com o discípulo amado, João, a esse respeito, para ele não impedir. Por quê? Porque era algo que estava sendo feito em seu nome. Embora ele não fosse do grupo apostólico, mas era como a mensagem dele já chegava para aqueles corações e que o tinham como verdade. E isso é importante quando a gente observa que somos de um segmento religioso e não damos credibilidade às outras pessoas porque não fazem parte do nosso grupo, como mesmo você acabou de nos comentar, né, Silva? Não é porque nós somos espíritas que somente nós, os espíritas, que vamos exercer aquilo de melhor na disseminação da pregação evangélica, muito pelo contrário. Há grupos de companheiros religiosos que se dedicam nas suas escolas e fazem o bem, porque estão sempre representando e trazendo a figura do Mestre como o principal. E é exatamente dessa forma que ele faz essa colocação para João, o evangelista. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje estamos analisando o texto Legado da Tolerância, que está no livro Luz do Mundo, ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então agora à parte final da nossa análise de hoje. Como se se alongasse pelos confins dos tempos, pressentindo as dores acerbas e as lutas árduas pela implantação do reino de Deus entre os homens, o Mestre Divino concluiu e romperão em catadupas violentas os rios do sofrimento, de quando em quando, arrebentando represas e correndo destruidores com o objetivo de esmagar os que estejam à frente, em nome das paixões irrefriáveis ou em caudais contínuas, ameaçando arrastar os que teimem em suportar-lhes Eu estarei vigilante, porém, acima das vicissitudes, socorrendo os timoneiros da fé e recolhendo os náufragos. No entanto, as desagregações internas, as disputas intestinais pela supremacia de uns em detrimento de outros, as lutas pela herança, esgrimindo as armas nefastas das guerras surdas e as intrigas sutis, serão mais danosas do que as agressões que procedem do mundo contra o nosso ideal de amor. Interliguem-se todos aqueles que sonham com a imortalidade, os que me amam, afastando barreiras e derrubando obstáculos para que mais rapidamente se implantem as realidades do amor e do perdão no solo das vidas. Ninguém se escandalize nunca por encontrar fora da Grey o mensageiro da saúde, o intermediário do bem, porque aparentemente estejam desvinculados das linhas conhecidas do serviço. Meu Pai dispõe de recursos que nos escapam e, como é o autor de tudo e de todos, cumpra cada um irrestritamente com o seu dever, transferindo para ele, o Senhor de todos nós, os resultados do nosso trabalho. Silenciou, então, Jesus tranquilo e uma aragem de confraternização penetrou melhor nos homens que o escutavam, no reduzido grupo da amizade, como se avaliassem as responsabilidades que lhes cabiam. Em face do dever maior, a tolerância é medida de justo progresso, tradutora das conquistas realizadas pelo discípulo fiel e afervorado da verdade no serviço redentor. A conclusão desse texto ainda é mais interessante, porque nele Amélia Rodrigues nos mostra que Jesus está nos alertando não apenas contra qualquer tipo de intolerância entre segmentos religiosos diferentes, mas também alertando com relação ao grande perigo de desentendimentos dentro do próprio templo de nossa fé, o que nós infelizmente vemos com certa frequência. Mesmo nas casas espíritas encontramos muitas disputas, muitos exercícios de personalismo, de inveja, de despeito, de maledicência, que só contribuem para desagregar a casa, desagregar os seus frequentadores e, o que é pior, perder o ponto principal da existência da casa, que é a divulgação do Evangelho do Cristo e dos postulados da doutrina espírita. Jesus nos recomenda que nós tenhamos cuidado com isso e que nós não deixemos escapar nenhuma oportunidade de praticar o bem, que não nos preocupemos com os outros, que façamos a nossa parte. Então, Amélia Rodrigues fala nesse momento, ninguém se escandalize nunca por encontrar fora da greia, o mensageiro da saúde, o intermediário do bem, porque aparentemente estejam desvinculados das linhas conhecidas do serviço. Nessa frase, nesse tararafala, nos diz que não temos que estranhar que outras pessoas estejam divulgando o bem também fora do nosso centro, do nosso grupo religioso. E ele diz, meu pai dispõe, ela diz, meu pai dispõe de recursos que nos escapam e como é o autor de tudo e de todos, cumpra cada um irrestritamente o seu dever, transferindo para ele, o senhor de todos nós, os resultados do nosso trabalho. Ou seja, façamos a nossa parte. Não importa o que digam, o que façam os outros. Não nos importemos com o trabalho alheio, não nos importemos com as atitudes alheias. A cada um será dado segundo suas obras, já nos disse Jesus. Então, trabalhamos sempre no bem. Procuremos difundir o evangelho do Cristo e os postulados da doutrina espírita da maior forma. E façamos a nossa parte amando a todas as pessoas de forma irrestrita, perdoando as ofensas. Fazendo como Jesus nos ensinou, sendo mansos e pacíficos, evitando contendas, evitando discussões, evitando desentendimentos. Porque a casa que não é unida acaba se perdendo, acaba chegando à ruína. E nós não podemos ser aqueles responsáveis pela ruína de um ponto de luz que seja uma casa espírita. Trabalhamos, sim, continuamente pela melhoria de cada um de nós. Olhemos para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades, para aqueles erros e vícios que ainda mantemos em nós e trabalhamos por eliminá-los, deixando a cada um a responsabilidade de cuidar de si mesmos. Jesus nos ensina, agora nessa parte final do texto, aquilo que a doutrina espírita nos traz naquele trinômio chamado trabalho, solidariedade e tolerância. Talvez seja exatamente por isso que Amélia Rodrigues nos traz o nome desse texto, o seu título, Legado da Tolerância. É impossível que nós, como religiosos que somos, nós não entendermos que a verdade, ela não precisa ser defendida. Porque ela é verdade. Ela aparecerá em qualquer lugar. Seja na religião A, na religião B, na religião C, seja onde ela estiver. E era exatamente isso que Jesus passava para aqueles que ali se encontravam, para o entendimento dessas informações. João, que era um discípulo muito compenetrado e sempre muito obediente àquilo que Jesus pedia, prestava atenção e, de fato, aprendia com o mestre que a verdade, aquilo que nós trazemos como bem maior, ela vai transparecer de nós se nós executarmos aquilo que nos pede a sua orientação, que era amar a Deus e amar o próximo. Todos aqueles que fizerem, assim como nós, da mesma forma, independente de onde esteja, também será seu discípulo. Quando a gente observa, trazendo para os nossos dias, que há essa colocação maior de busca pela verdade, de trazer a verdade, isso efetivamente é um ato de intolerância, de segregação. O que Jesus dizia é que não há necessidade para isso, porque, como ele mesmo afirmou nesse texto, quem não é contra nós, é por nós. E aproveitamos para lembrar aos nossos amigos ouvintes e internautas que o programa Jesus Sempre é reprisado todos os sábados às 23 horas e aos domingos às 20 horas e 25 minutos. Também pelo YouTube e Facebook da Rádio Rio de Janeiro, buscando na playlist Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem nos enviar mensagens via WhatsApp, o nosso número é 21 984867633. Lembrando sempre de colocar no início de suas mensagens para o programa Jesus Sempre. Então, meus queridos amigos, ouvintes, internautas, fiquem todos com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.